Este é o desafio do pastor e o vigário Para começar é bem maior do que a sua A minha bíblia é fiel, não falta nada Vamos à frente, quero conhecer a sua Vamos abrir as nossas bíblias lá em Salmos O 115 tem mensagem pra você Ele nos fala contra a idolatria Ao seu vigário você mesmo pode ler Eu não vou ler porque conheço as escrituras Não admito quem me mande estudar Eu tenho mais de doze anos de leitura Ó seu pastor queira me considerar Em João 8, 32 está escrito Sobre a verdade que você não conheceu Ó seu vigário vê se aprende ao menos isto Examinando a santa palavra de Deus Eu sou católico, apostólico, romano Profestantismo para mim não tem valor Eu acredito em bom Jesus dos navegantes E São Francisco de Assis meu protetor Mas seu vigário lá na bíblia está escrito Só há um Deus o qual devemos adorar Ó seu vigário pra que tanto paganismo Idolatria lá no céu não vai entrar Mas seu pastor eu creio na Virgem Maria E Santo Antônio que não faz mal a ninguém Eu creio em Deus e creio em tudo que existe A minha igreja é liberal assim também Em nossa igreja professamos Jesus Cristo Ó seu vigário preste muita atenção Você que é aprofundado em Romanismo E não conhece o autor da salvação Jesus é bom, ele é Deus forte, está conosco E está primando pela nossa salvação E lá no céu foi preparar-nos o repouso Pra todo aquele que alcançar o seu perdão Não foi Antônio que morreu lá no Calvário Não foi Francisco que nos trouxe a salvação Nem Benedito perdoou nossos pecados Não foi Maria que nos deu o seu perdão Isso conheço desde o tempo de criança Por isso falo sem ter medo de errar Só Jesus Cristo é perfeita segurança Ó seu vigário cuide em se consertar Em João 3,16 está escrito Esta mensagem que eu vou ler pra você Agora preste atenção meu caro amigo É o remédio pra você se converter Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Pastor, sinceramente eu não conhecia Essa mensagem ainda Estudei tudo sobre a minha igreja Mas você provou Que conhece com mais segurança As páginas da escritura sagrada Agora fui muito bem esclarecido E a partir desse momento Deixarei a minha batina E serei um crente em Jesus Cristo Valeu a pena o desafio improvisado Nesse momento Jesus Cristo me salvou Com alegria seguirei o pastorado Sem a batina vou servir a meu Senhor Pesarei o Senhor E a partir do outro E a partir do outro E a partir do outro